Olá, galerinha do meu canal no YouTube, o meu boa tarde, o meu boa noite, o meu bom dia para vocês que me seguem pela plataforma do YouTube, galera Galera, gravando aqui mais um vídeo e um conteúdo para vocês, tá bom? Gratidão a todos os novos seguidores que estão chegando aí no blog do Fabio Ferreira YouTube Gratidão aí a você que já está inscrito aí há bastante tempo aí, galera, no meu blog, tá bom? Então, galera, eu estou aqui neste lindo, nesta linda região, quer dizer, nesta linda região da nossa Serra da Imbiapaba, tá bom, pessoal? Estou aqui em uma bonita paisagem aqui do meu estado do Ceará, viu, pessoal? Serras da Imbiapaba, tá bom? Serras da Imbiapaba para vocês aí que são meus seguidores, que me acompanham E eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, galera, mostrar para vocês aqui, tá bom? Estas lindas serras da Imbiapaba aqui da minha região, tá bom? Matriz de São Gonçalo, município de Poeira, Ceará, viu, para vocês que são meus seguidores Então é isso, galerinha, vamos lá para o vídeo, confere mais um aí, tá bom? Galerinha, olha aqui onde eu estou aqui, viu, mostrando aqui para vocês onde eu estou, viu, a região que eu estou hoje, tá bom? Nesta linda região aqui, galera, viu? Estou aqui em cima da Serra da Imbiapaba, tá bom, pessoal? A 800 metros de altitude, viu, para vocês que são meus seguidores e que não sabem, 800 metros de altitude A nível do mar, viu, pessoal? A nível do mar 800 metros de altitude a nível do mar, viu? Para vocês que me acompanham Galerinha, logo ali à frente, ó É a cidade de Poeiras, viu, ó Ali, ó E vocês estão vendo ali a cidade de Poeiras, viu? Olha aí, galera, que imagem top Logo ali, galera, logo ali à frente, ó Logo ali à frente, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó Logo ali à frente, ó É a barragem Jatobá, viu? Aquela barragem, pessoal, esses dias, ela estava sangrando, né, pessoal? Olha lá, muita água na barragem Jatobá, viu, pessoal? Água demais, viu? Maravilha e bênçãos de Deus, né, galera, ó Olha lá, pessoal, ó Essas imagens aqui, galera É espetacular, galerinha, viu? Espetacular para vocês que são meus seguidores, que me acompanham Pelo canal do YouTube, tá bom? Eu estou aqui em cima da Serra da Imbiapaba, tá bom? Região da Matriz de São Gonçalo, município de Poeiras, Ceará E a nossa serra aqui, galera, é muito linda, viu? A nossa serra é muito linda Olha só, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo daqui, galera, ó Olha que imagem linda, pessoal Olha só que imagem linda Olha só, pessoal Olha aí, galerinha, onde eu estou aqui, ó Para vocês aí que são meus seguidores, que me acompanham, ó Aqui é lindo demais, galera Onde eu estou aqui, viu? 800 metros a nível do mar, viu, pessoal? Para vocês aí que são meus seguidores, que me acompanham A altura é essa, viu? A altura deste ponto aqui onde eu estou mostrando para vocês É isso, é essa A nossa serra da Imbiapaba fica bem alta, viu, galera? Bem alta, viu? Vamos continuar aqui, galera, com o vídeo, viu? E olha só, galerinha Essa outra imagem daqui que eu estou mostrando É para vocês, viu? É muito lindo, galera Esses pontos aqui onde eu estou, viu? Muito lindo mesmo, viu? Bom, pessoal, para vocês que me acompanham, viu? Pela plataforma do YouTube Agora eu cheguei aqui Em um ponto aqui, galera Em uma gruta, ó Isso aqui é uma gruta, viu? Está mostrando aqui para vocês também Essa gruta, viu? Que são meus seguidores Dizer para vocês, pessoal Que há um ano atrás Há mais ou menos um ano Nove meses Mais ou menos Eu passei aqui por esse mesmo lugar aqui Que eu estou passando hoje, viu, pessoal? Olha aí, pessoal O local Como é incrível, galera A natureza, viu? Como é incrível a natureza, viu? Olha aqui, pessoal Olha só Lembrar para vocês, galera Que eu estou aqui Abaixo de uma gruta, viu? Este lado aqui É um talhado O que tem, viu? Este lado aqui Que vocês estão vendo Aqui é um talhado, ó Viu? Um talhado, viu? Olha só, galera Aí, ó Galera, aqui era uma imagem Uma santinha, nossa senhora Vem uma pessoa aí Que quebrou, ó Tá vendo? Tá vendo como tem pessoas ruins, pessoal? O que fizeram com a imagem? Olha aí, pessoal Onde eu estou aqui, ó Para vocês aí Que são meus seguidores, viu? Olha aí, ó Onde eu estou aqui, galerinha Debaixo da gruta Olha só, olha Olha as pedras acima, lá Olha Olha aí, galerinha, ó Vou gostar para vocês Deste outro ponto aqui, galera Essa linda imagem aqui, viu? Do meu estado do Ceará Para vocês que me acompanham aí, viu? É, pelo canal É, pelo canal No YouTube Olha só, pessoal Que espetacular, galera Ó Lá à frente, lá, galerinha Tem uma cidade lá Não sei se é Nova Russa Viu, ó Olha aí, galera Tá caindo uma chuva Perto da cidade lá de Poeiras, ó Olha só Cai numa chuva Perto da cidade de Poeiras, lá Viu, pessoal? Olha aí, galera Galera Cheguei aqui Num ponto aqui, galera Privilegiado, viu, galera Privilegiado Este ponto aqui, viu? Olha só, galera Daqui, ó Estas imagens aí Que vocês Galera Estão vendo aí na tela Da câmera do meu celular, viu, galera Ó Para vocês Que são meus seguidores aí Que me acompanham Pelo canal no YouTube, viu? Olha só Que belíssima Imagem, galera É pra vocês Que são meus seguidores, viu? Ali, galerinha Tá caindo uma chuva, ó Olha só ali, galera Tá caindo uma chuva, ó Tá garuando legal ali, pessoal, ó Vou aproximar lá Pra vocês, ó Tá vendo lá, galera? Olha a chuvinha caindo lá, ó Uma garua Uma garua legal ali Tá caindo ali, viu Aquela região ali, ó Olha só Nossas serras Da Imbiapaba, pessoal E que verde Que verde Aí na tela do celular, galera Que verde Aliás, cidade de Poeiras, viu, galera Ó Para vocês aí Que são meus seguidores Que me acompanham Pela plataforma do YouTube É lindo demais, galera É lindo demais, galera Essa região aqui é linda, pessoal Linda demais, viu? Pra vocês que me acompanham pelo canal, viu, galera Só gratidão aí Só gratidão aí A todos vocês aí Que estão comentando abaixo Do meus vídeos, viu, pessoal Abaixo dos meus vídeos Só gratidão mesmo Aí, galera Onde eu tô aqui, ó Galera, lá atrás, ó Tá caindo uma garua ali Naquela região ali, ó Não sei se estão vendo Tá vendo, pessoal? Ali atrás, ó Aqui, galera Vamos continuar aí com Com o vídeo aí Peço perdão a vocês Se meus vídeos Estiverem ficando muito grandes Aí, tá bom, galera? Mas na verdade O que é bonito, pessoal Gosto de mostrar tudo pra vocês, viu Galera, essa comunhão Da Zimbinha ali Que vocês estão vendo, ó É o nosso pé de serra ali, viu, pessoal Arralhal, município de Poeiras De Ceará, viu Nosso pé de serra Do município de Poeiras Arralhal Saiu um conteúdo aí Daquela região ali Pra vocês aí Vocês já viram, né, galera E olha só, galerinha A chuva continua ali ainda, ó Olha a chuva lá, galerinha Continua a chuva, viu Aliás, a cidade de Poeiras, pessoal Não sei se me acompanham, viu E é isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo, tá bom, pessoal? Curte, comenta, compartilha Deixa os likes, tá bom, pessoal? Gratidão aí A todos vocês, tá bom? Gratidão, galera A todos vocês Que estão me seguindo Pela plataforma do YouTube Sem palavras Pra agradecer a cada um Com seguidoras E seguidores Escritos aí Do meu canal Tá bom, galera? Olha só, galera Essa imagem Daqui Que vocês estão vendo, ó Ó pra baixo aí, galera Olha só, galerinha Top demais, né, galera? A imagem Muito legal Forte abraço, galerinha Curte, comenta Compartilha Deixa os likes De mais esse vídeo Comenta abaixo aí, tá bom? Obrigado a todos vocês Seguidores Escritos aí Do canal Tá bom, pessoal? Tchau